Agora eu vou conversar com Rosa de Lima Silva e também com Carlos Alberto Kessa. Eles são organizadores do terceiro Rotary Fest das Nações, evento que começa hoje aqui em Arasatuba. Bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia. Rosa, qual o objetivo desse evento? Como? Qual o objetivo desse evento? O objetivo nosso é uma confraternização entre os clubes de Rotary e de Arasatuba e mostrar pra comunidades o que o Rotary faz na cidade. Carlos, e o que está programado pro evento? Isso é uma festa das nações, né? Quantas nações vão estar reunidas ali no recinto? São nove nações, cada clube de Arasatuba representa um país. Alemanha, México, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Itália. Japão, Árabe e Espanhol. E o que vai ser mostrado desses países a partir de hoje? Cada clube, que são nove em Arasatuba, vai representar um país desse, com comidas típicas, e vai ter apresentações também típicas, que foi montado um palco no recinto. Então cada país vai ter a sua comida típica e também as suas apresentações, né? Apresentações artístico-culturais, no caso. Exatamente. Rosa, e a entrada é franca ou paga pra entrar? Não, a entrada é franca. É só cobrado o estacionamento. O pessoal que queira guardar o carro, pôr no estacionamento, é cobrado cinco reais. E o evento vai ser realizado no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado? Certo. Começa a partir de que horas? A partir das 19 horas. A partir das sete da noite de hoje? 19 horas de hoje. E amanhã também. No mesmo horário amanhã? No mesmo horário. Sexta e sábado. E a renda desse evento vai ser revertida pra quem, Carlos? Cada clube vai fazer uma contribuição pra uma instituição. No caso do nosso, em particular, vai ser o Hospital Benedita Fernandes e a Fundação Rotária. E assim, cada clube vai beneficiar uma entidade. Uma parte é pra Fundação Rotária, que a gente envia, onde o Rotary faz a contribuição da Polium Plus, da vacina, que é mantida pelo Rotary Mundial, né? Então, nós contribuímos uma parte pra essa finalidade. Tá certo. E vocês esperam quantas pessoas nesses dois dias de festa? Nos dois dias, nós aguardamos umas 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. 5 mil por dia. Mais ou menos. E tem estrutura pra isso? Tem comida suficiente? Já é o nosso terceiro ano consecutivo. E nós vendemos os convites, né? Antecipados. Convite só pra alimentação. Ah, o convite pra comida. É. E, lógico que aqueles que não adquirirem o convite antes, poderão adquirir no local. E os convites pra alimentação custam quanto? Depende da... Varia de acordo com o prato. Do prato. Ah, tá certo. No caso aqui, eu tenho o da Alemanha, que é composto com joelho de porco, que é o Eisbem, uma salada de batata, o chucrutes e purê de maçã. Esse, no caso, custa 20 reais. 20 reais, o convite individual. E o que vai ter, por exemplo, da Espanha? O que vai ter de típico da Espanha amanhã? Hoje, a partir de hoje? É uma paeja. Tipo, uma paeja... A lá brasileira, eles falam, né? Não. Então, essa... É o prato típico deles. E lá vai ter estrutura com mesa, com cadeira, tudo bonitinho. E bebidas também. Bebidas também. É tipo uma área de alimentação, a gente fala, né? Ah, tá certo. São as tendas, em volta, e o centro são as mesas onde a pessoa dirige as tendas, pega o prato e pode sentar-se em qualquer... Que fica em frente ao palco. Ah, tá. Que além das danças típicas, vai ter apresentação também de duplo sertanejo. Ah, correto. Então, a festa vai ser realizada naquela área que fica em frente ao palco principal do recinto. Isso. Tá certo, então. Então, hoje, a partir das sete da noite, o terceiro Rotary Fest das Nações, lá no recinto de exposições, que vai ao meio da prato. Hoje tem apresentação de uma dupla sertaneja. E amanhã será outra dupla. Tá certo, então. Tem algum telefone para contato? Pode ser o meu, o celular, 8116-4557. 8116-4557. Muito obrigada. A gente espera que vocês tenham sucesso nesse evento. Caio e Caio. Nós agradecemos também. Ah, tá certo. Nós que agradecemos e pedimos que vocês compareçam também e participem da nossa festa. Tá legal. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Tá bom. Obrigado.